Voltando porque eu quero chegar a uma Olimpíada, quero chegar a um Mundial, não. Quero jogar, de repente, esse Mundial de Clubes que pode ser que aconteça. E a Superliga, né? Não é uma coisa assim também, ai, quero abraçar o mundo, né? Vamos devagar. É uma coisa que eu quero estar em casa, vou estar fora de casa, mas ao mesmo tempo é na minha cidade, na minha casa, não é uma mudança trágica, vou pra outro time. Então é diferente, é uma volta mais relaxada, mais tranquila. Eu já tive duas filhas e elas estarem aqui comigo, poderem ver que a mãe delas jogou vôlei, uma já entende, a outra ainda não. Então acho que é um pouco isso, de poder ver que a Vitória me acompanha nesse momento da minha vida. Eu vou começar a trabalhar sozinha, né? O time começa em junho, aí eu volto com elas, pra poder aos poucos pegar, pegar bola. Meu marido já me deu um saco de bola, que tá lá em casa. Tô me batendo na parede, batendo onde eu quiser.